E aí Clã Chaldão aqui de novo, hoje a gente está voltando, na verdade já não está voltando Hoje a gente está vindo com Delta Rooney, não sei se fala assim, Delta Rooney é o equivalente aí o que muitos estão falando que é o Undertale 2, o Toby Fox lançou aí no Twitter dele essa semana estava soltando umas pistas que talvez isso aconteceria, muita gente não acreditou, eu também não acreditei e hoje, só que não é hoje, foi ontem, a gente baixou e vamos fazer um pouquinho da gameplay, está gratuito, eu vou deixar o link do jogo na descrição vocês podem entrar lá e baixar, equivale ao primeiro capítulo do Undertale 2, eu acho que é isso, foi o que eu entendi, ele já está falando, primeiro você vai criar, você deve criar um vessel, um corpo, selecione a cabeça que você prefere, muito bem, então está aí, a gente acredita que seja o primeiro capítulo de Undertale 2, gratuito, e aí a gente começa fazendo o personagem, como Undertale é puro diálogo, a gente vai tentar traduzir, e pode ser que fique ruim, porque a gente não é muito bom em traduzir as coisas, viu, mas a gente vai fazer o possível, vamos lá, vamos escolher a cabeça, várias cabeças, vamos colocar esse, muito cabeludo, tem aqui, o cara parece que tem uma cicatriz, vou pegar esse aqui, tem pouco cabelo igual a gente, selecione um torso que você prefira, parece tudo igual, ou não, muda a manga, um casaquinho com botões, que beleza, selecione as pernas que você prefere, realmente as pernas, viu, é, precisa ter um tato assim, muito grande para ver alguma diferença, esse então é o seu corpo, esse é o seu corpo, você aceita ele? Sim, excelente, você criou uma forma maravilhosa, maravilhosa, agora, vamos moldar a mente como a sua, muito bem, qual a sua comida favorita, vamos colocar que eu gosto de doce, porque eu gosto de doce, qual o seu tipo sanguíneo favorito, favorito, meu tipo sanguíneo favorito é o C, qual é a cor que você mais gosta, ciano, verde, azul, vermelho, apesar de eu gostar de laranja, né, mais próximo, por favor, dê a ele um, um dom, bravura, ambição, mente, doçura, vamos colocar bravura, como você se sente em relação a sua criação, ela, ela não ouvirá, esperança, eu sinto esperança, você respondeu todas as perguntas honestamente, sim, você, você, você reconhece a possibilidade de dor e convulsão, isso, você reconhece a possibilidade de dor e convulsão, sim, entendido, selecione o nome do seu corpo, receptáculo, esse vessel é bastante usado num jogo aí que a gente joga, colocar o nome do nosso vessel de Sheldon, nós chamamos Sheldon, e, e o criador, seu próprio nome, olha só, quem diria que eu ia escrever meu próprio nome, Sheldon também, Sheldon, Sheldon, claro, 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 eles têm o mesmo, o mesmo nome, Sheldon, obrigado, por seu tempo, suas respostas, sua maravilhosa criação, agora será descartado, ninguém pode escolher quem eles são nesse mundo, seu nome é, seu nome é, Chris, olha só, Toriel, Chris, se você não acordar, nós estaremos atrasados para a escola, louco Toriel, eu vou esperar você lá fora, tudo bem, Toriel, já foi mais doce, viu, a gente parece o personagem do Undertale 1, só que mais alto, só que o nome, Chris, a gente divide o quarto com alguém que é muito bem sucedido na vida, vamos descer, eu nem explorei o quarto, vamos dar uma olhadinha, é um carrinho vermelho com uma gaiola enferrujada, parece que se acidentou um pouco, vou traduzir mais ou menos, viu, é um computador de mesa, tem muitas caixas de baixo, preenchidas com velhos livros, o criado mudo está quase vazio, exceto por uma edição escolar muito velha, com um corte de cabelo embaraçoso, está um belo dia lá fora, beleza, então vamos jogar o computador o dia inteiro, tem CDs embaixo da cama, clássicos, jazz, religiosos, SCA, também tem um console, com um controle normal e um, sei lá que é isso, na cofre, deve ser um paralelo, isso aí, está a casa aqui, o cacto, não tem muito a dizer a respeito, tem cravinhos na, vou falar que é, sei lá, escrivaninha, todos os, todos os títulos estão apagados e não tem mais verde, apenas nossos, nosso reflexo, tem mais 1 quarto, deve seroutorial, vamos lá, a parte está fechada, o banheiro? Você olhou dentro da pia Tem Uma lata de ice e desodorante Garotos legais Spray para garotos Sabor Pizza flamejante Parece que está quase cheio Muito bem É um banheiro Isso aqui é da descarga Quero Olha isso Primeira missão feita Demos descarga No lado do chuveiro Tem um pequeno container De um shampoo Com cheiro de maçã E um galão de shampoo Para bichinhos Deve ser um shampoo da Toriel Agora que eu vi a diferença de tamanho É que a Toriel é bem Enorme Então olha lá Tem que ser proporcional Vamos dar uma olhada aqui Tem uma foto Uma foto na geladeira Com você, sua mãe e seu irmão A gente tem um irmão Então A gente deve dividir aí o quarto com ele Tem um pouco de pelo branco Preso no ralo Tem um pouco de bolo no forno Sei lá Cortadores de biscoito para gingerbread Putz, eu não lembro como é que é Gingerbread Mas é aquela bolachinha Parece um pãozinho Um telefone fixo Mas você já tem um Tio Ariel Cadeira da Toriel A casa está a carinha da Toriel Tem uma TV Mas não parece que está ligada Não está mais ligada Não tem mais nada Ou às vezes tem a gente no view Chris Você está aí Mas ainda podemos Ainda podemos conseguir Chris Está um dia belo hoje Não está? Espero que se mantenha assim Quando o Azriel visitar Visitar a gente Na próxima semana Mas eu penso Ah, eu me perdi Eu me perdi Se ele ainda curte Vim para essa pequena cidade Olha lá Gatinha Do beco A jacaroa Olha lá Ondine Está de policial Beleza Chegamos na escola Nos perdemos no diálogo Me desculpe Olha lá Que bonitinha A impressão aqui Daquela está com oclinhos Não sei Ela seguiu o seu rum E a gente seguiu o nosso Fomos para a sala de aula Ah, ok Então Todos têm Oh, Chris Nós pensamos que você Não iria vir hoje Estamos fazendo um projeto De grupo Esse mês Então Procure um parceiro Por aí Beleza Chris Ah, eu já tenho um parceiro Eu acabei com um parceiro Snowy Agora ele fica virando e falando Como vai Peregrino Como um calvói Esse cara é da neve Vamos falar com esse cara Parece um Mordecai Ah, Chris Estradado novamente Eu vejo Você precisa de um parceiro? Desculpa Eu já tenho um Estou com um parceiro Do segundo estudante Mais inteligente Da sala Espere Chris Agora que você Agora O que eu estou pensando a respeito Seu conjunto de habilidades Pode nos ajudar muito Nessa tarefa Não Na verdade Eu quero tirar um A Isso Usou Usou, gente Vamos falar aqui Com a professora O que? O que eu estou vendo No telefone? É Serviço de escola Claro É Animado É Tá vendo anime Tá vendo anime O computador tem um papel de parede Um slideshow Rodando de Imagens da natureza E às vezes Imagens de dois Super-heróis Fortões Abraçados E ruborizados Eu acho que é isso Que falou Vocês estariam enganados A gente tem itens Stats Ah, level 1 HP Nossa arma É um Lápis Nosso Escudo é um Band-Aid Bandagem, na verdade Vamos falar aqui Cris Você sabe que O Jockey e a Cat São sempre parceiros Nós somos Nós somos Sei lá Os melhores Melhor dupla acadêmica Desde Nossa primeira aula De ginástica Foi Como é que chama Bambolê Foi dia de bambolê E eles E acabaram os bambolês Para nós Não entendi Então Então ela me usou No lugar Essa é a origem Da nossa história Acabou os bambolês E usaram ele Agora eu entendi A gente tem que falar Com mais alguém E aí Cris Como está Perdeu o lápis novamente Aqui Você quer um Você quer um Que parece doce Ou um com as luzinhas O que? Você quer ser parceiro? Ah, desculpa O verde já Já me pediu Mas eu posso perguntar Para a Alph Se podemos fazer Um grupo de três Eu vou perguntar Se tem certeza Sim, pergunte Ok Perguntar A senhora Dá para fazer um grupo Com três? Que? Não Eu não aprovo isso Abortar Que? Cris não tem um Melio O que você está dizendo? Eu estava Dizendo que Nós estamos bem Suaves Na verdade Eu queria que Melio Você pode Por favor Falar mais alto Opa Olá Suzy Nossa Suzy Suzy Você é enorme Brutona Estou atrasada? Não Está tudo bem Estavam só Escolhendo parceiros Para o novo projeto Em grupo Suzy Você está com o Cris Pronto Isso Arrumou para a nossa cabeça Alph Ótimo Ótimo Agora que todos estão aqui Vou começar a escrever O Trabalho Trabalho escolar Está meio perdida Parece Alguém viu Meu giz A terceira vez Que está sumindo Sumiu Né E vocês sabem Que eu não posso começar A aula sem Sem giz Alph Alph Se vira aí Que tal isso Se ninguém Falar Todo mundo Vai ter Vai ter Problemas Isso aí Alph Ponto negativo Para todo mundo A ninguém Por favor Talvez tenha Uma caixa De suprimentos No closet Armário Por lá Alph Por que não A Suzy E eu Boa ideia Noelle Suzy Desde que você Já que você veio Por último Por que você não vai lá E pega pra mim Suzy ficou felizona Né Tanto faz Cris Você pode ir com ela Para ter certeza Que Ela pega E Fique fora de problemas Obrigado Cris Te vejo mais tarde Muito obrigado Viu Alph Muito obrigado Chequei o tempo Isso que é hora da classe Alph O tempo passa E ela continua Arrumando problema Para todo mundo Parece que a Suzy Comeu giz Cris Não te vi aí Ei Você não viu nada Agora Viu Você não pode dizer Você não pode nem dizer Cris Ela deve ser O bully Da sala Ei Deixa eu dizer Um segredo Ô louco Suzy Vamos com calma Pessoas quietas Me irritam Ela está mordendo A boca Assim Ou é o dente Você pensa Que só porque Eu não diz nada Eu não posso dizer Exatamente O que você está pensando Está acabado Eu peguei você Suzy Comendo todo o giz Essa é a sua última chance Agora finalmente Você será expulsa Vamos Cris Não haja Não fique em choque Você sabe que é verdade Todo mundo está esperando por isso Todo mundo quer isso Então parabéns Cris Você me pegou Eu estou Perdida Então deixa me dizer Uma pequena coisa Parece que é um desperdício Ser expulsa Só porque Fiz um lanchinho Então Cris Se você Sabe Então Cris Se você sabe Você vai puxar o gatilho Por que não Por que não Ser expulsa Por algo Por algo assim Mais sério Por um Uma carnificina real Credo Como você se sente Cris Ele está até babando Está Presa A perder Sua cara Olha Olha a boca dela Boca babenta Na Ah Suzy Você tem uma boa mãe Seria uma pena Ter que fazê-la Entrear Seu filho Tudo bem Vamos acabar com isso Vamos pegar mais dias Voltar de volta Para a classe Então Cris Você vai fazer O nosso projeto Como Isso Minha nossa Tudo bem Ela não se importa Com a resposta Mesmo Por lá Suas escolhas Não Não importam Ah tá Não sei se reparou Mas suas escolhas Não importam Vamos lá Aberração Vamos lá Vamos sim Tchau Oh Cris Tá A gente foi Para o lado Que as crianças Ela zoou Gente Cris Você vai fugir Da escola Você quer que eu te entrego Seria Sei lá Seria ouro Se isso acontecesse Não Mas eu não te entregaria Volte aqui Então beleza Vamos seguir ela E paciência Deus Por que você anda tão Você pode andar Mais devagar Ou o que Entendi Você não está Você está acostumado A andar por aí Com alguém segurando Sua mão Vamos lá Aberração Que a Turiel Anda com a gente Para todo lado Com a mãozinha dada Bem Estamos aqui No closet Uma pena Nós já estávamos Tendo tanta diversão Beleza Abriu o closet Rapaz A carinha dela mudou O olho arregalado E aí Cris É apenas eu Ou está muito Escuro lá Segura Cris Você não vai Entrar Ou o que Ele não está Fazendo nada Ele está recuando Muito bem Você vai arregar Então eu vou Por que nós dois Não entramos ao mesmo Tempo Acho bem legal Que ele faz Vê Por que está Tão Assustado Não tem nada Lá dentro Senão Papéis velhos Vamos tentar Encontrar Um interruptor Muito bem O que eu gosto Desses joguinhos Que o cara Faz Dá tanta expressão Nos personagens Com tão poucos pixels Acho bem legal Isso é esquisito Não consigo encontrar Um interruptor Vamos tentar A frente Adiante Meio grande Para um closet Não Você não acha Que a gente Já deveria ter Chegado ao fim Está meio mal traduzido Desculpa E aí Cris Eu acho que esse closet Está quebrado Aparentemente Não tem nenhuma parede Bem Nós tentamos O possível Nós fizemos o possível Você acha que O Giz Se ela quer tanto Giz Ela pode vir aqui Pegar ela mesmo Vamos nos dividir Let's split Mas eu acho que Ela não quis dizer isso Quis dizer voltar Mas o quê Ei Isso não tem graça Não se deixa sair Deixa a gente O chão está Olha que legal Ele parece que melhorou Um pouco Gráfica Mesmo com pouco Parece que melhorou Tem um pouco mais de gráficos De pixels Na tela Bom A gente começou Aí a gente está A gente caiu Aí Por isso que a gente está Diferente Né Parece que estamos Até com uma Um lenço no pescoço Ou uma capa Ah Olha lá Mudou todo o nosso Mudou todo o nosso inventário A gente não tem nada Itens mágicos Defesa Nossa Poderes Seu corpo contém A um ano Só Vamos em frente Então Ah Finalmente Um save Às vezes você vê Piscar Uma luz que só você pode ver Bom Eu não sei o que significa Essa expressão Mas Segundo a natureza Você alcançou E Salvamos Vamos em frente Vou jogar mais um pouquinho Está muito curto Muito bem Tem umas bolas Que faz balo de golfinho Meio sinistrão Bom A gente corre Uns buracos na parede Escorrendo Está muito escuro Para ver algo Tudo bem Passou um bagulho ali Passou um bagulho ali Não sei o que eu vi Vamos 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 Olha lá Apareceu ali no cantinho De novo Então a gente escorregou aqui Tipo uma Ribanceira Vai ter essas espumas Será que dá para ir aqui? Não Está em outro Está um negócio brilhando ali Tem algo brilhando dentro Pegar? Sim Você pegou Clow Shard Seria um fragmento Brilhante O Zoe parece que está chorando Muito bem Primeiros adversários Superados Você banhou Seu corpo Na luz Um poder brilha Dentro de você Quebrando Através da escuridão Qualquer dor Que você tenha tido Derreteu Beleza Bom Ok Primeiro Quebra-cabeça Feito Tem uma placa Eu não li não Nessa terra Apenas os olhos Cegos Pela escuridão Pode ver O caminho Interessante Tinha os olhos Mas não a gente cegou Também a coisa Não está boa Escorregamos Tem essas espumas Vamos ver se a gente Está madando Não Não Tem um bicho Correndo ali É Cai fora Se chegar perto Eu Ah Cris Ei Não me assuste Como eu Não me assuste Dessa forma Imbecil Imbecil Idiota Idiota Não me assuste Desse jeito Idiota Mesmo se você quiser Tomar uma relojada Na cara Get clocked A menos se você Queira tomar um murrão Na cara Está bem traduzido De qualquer forma Para de Nós precisamos encontrar o caminho Para fora daqui Beleza Ela está diferente também Ela não está mais com a jaquetona Ela está com uns Umas Pulseira Com uns rebite Onde nós estamos De qualquer forma De qualquer maneira Onde estamos Não importa Você nos meteu Nesse Enrascado Você vai nos tirar Lidere Cris Ah A gente corre Minha nossa Esqueça Você anda muito devagar Isso Sai correndo na frente Mesmo Depois morre Opa O que está acontecendo Aí Cris Tem algo lá em cima Acenando para nós Tem algo lá em cima Algo lá em cima Alguma ideia Que eles querem Vamos ver Opa Corre Cris Muito bom Tá indo aí Tá indo aí Então Vamos 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 Mais um pouco Mais um pouco Só proteger o coraçãozinho Cris Lá embaixo Vamos Vamos descer Opa Não tem importância Pegar no corpo Pegou no coração É o coração que conta Não o corpo Vixe Uma bela queda Você não está morto Que bom Alguma ideia De que diabo de lugar é esse Nem eu Será que tem alguém Nos prédios lá em cima Vamos ver Lembra um pouco Parece um shopping Mas a porta está fechada Não tem ninguém dentro Está fechada Lembra um pouco A casa Não lembra a casa Dandine não A casa Dandine Era um peixe Está fechado Tá Aqui são Lojas de itens Armas e hotel E aqui Um save Na frente de você Um castelo A sua frente Um castelo A sombra Na frente de uma Cidade vazia Sei lá Um geyser negro Emerge dele Varando Sem fim Nos céus O que é? O poder destino O lugar brilha Em você Tá Só vou Com o vocabulário Um pouquinho Me aperto Gente Preciso dar mais Um castelo Por que diabos Tem um castelo Dentro do closet Dentro de armário De sofrimentos Bem-vindo Heróis Quem está aí? Não se alarme Eu não sou seu inimigo Por favor Venham adiante Vocês dois Ambos Opa Bem-vindos Eu sou o príncipe Desse reino Reino da Escuridão Cressuzi Eu Tenho uma lenda Nesta terra Uma lenda Que um dia Que um dia Dois heróis Da luz Irão Chegar Tá bom? Chegar E preencherão Essa antiga profecia Predita Pelo tempo e espaço Predita Por favor heróis Escutem o meu conto Escutar Muito bem Então Vamos ver Se a gente consegue Acompanhar Era uma vez No tempo Uma lenda Que se Disse Era uma lenda De esperança e sonhos Era uma lenda De luz e escuridão Essa é a lenda Do Delta Rune Certo Por milênios Luz e escuridão Viveram em balanço Trazendo paz Para o mundo Mas Se essa harmonia Fosse quebrada Uma terrível calamidade Ocorreria Certo O céu iria Se escurecer Com terror E a terra Iria Achar com medo Um terror Pode ser Então Seu coração E a terra Iria Dar seu último Respiro Então Brilhando com esperança Três heróis Apareceriam No 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 eixo do mundo Minha nossa Um humano Um monstro E um príncipe Da Escuro De escuridão Apenas eles Podem selar As fontes Ibaneiro Cego Angelical Que? Apenas eles Podem restaurar O balanço E o mundo Será salvo Da destruição Que beleza Hoje É uma fonte De escuridão O gazer Que dá Forma a essa terra Fica alto No meio Do centro Do reino Certo Mas recentemente Outra fonte Apareceu No horizonte Certo E com isso O balanço Da luz Da escuridão Começou a Mudar Beleza Luz Escuridão No whatsapp Não para Cris Suzy Obrigado Por ouvir Minha Longa Meu conto Longo Eu Profundamente Acredito Que vocês São os dois Heróis Da lenda Que apesar Que seja lá Quais inimigos Vocês Se encontrem Ou deparem Não sei Vocês dois Também tem a coragem De salvar o mundo Guerreiros Delta Por favor Vocês Não aceitam Esse seu destino Não As gotinhas Eu Algum tipo De herói Ou algo Você Encontrou a pessoa Errada Mas Suzy Sem você O mundo Vai E daí E se o mundo For destruído Não é Não me Importo Talvez Seja até Interessante Divertido Honestamente De qualquer Forma Cris Se você Quiser Brincar De fingir Com o esquisitão Fique por aí Eu vou Encontrar Um caminho Para fora Daqui Suzy Esperem Oh 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 Os heróis Já Estavam fugindo Eles Nem sabem Que eu Estava aqui Meu pai Vai ficar Meu pai Vai me Fazer O Filho Do Mace Que diabos É você Eu sou Eu sou O cara Mal Vocês palhaços Querem ser lá Na fonte De escuridão De escuridão Eu Ainda Estou Me Referindo A vocês Como Palhaços Sei lá Salvaram O mundo De escuridão Eterna Não Tente Negar Nós Sabemos Que vocês Vão Para o Leste Eu Sou O único Caminho Para Casa Mas Eu Lancer Não Deixarei Vocês Chegarem Lá E eu Tenho Um plano Infalível Dois Passos Para Segurar Isso Primeiro Passo Vou Arrebentar Os Seis Segundo Passo Vocês Perdem Muito Bom Bom Plano Garoto Realmente Claro Mas Na Verdade Se Importa Se Usar No Seu Lugar Se Importa Ao Inves Usá Lo No Seu Lugar Vixe Batalha é Diferente Tem Esse TP A Por Cento O Ataque Normal Spoiler Lancer Tem O Item A gente Tem Blow Shard Tem O Ato Tem O Spear E O Defender Vamos Usar O Ato Vamos Checar O Lancer Lancer 7 De Ataque 1 De Defesa Vou Chamar Uma Espada De Espada Mas Ele É Uma Espada Não É Velho O Suficiente Para Dirigir Uma Motta Então Ele Tacou Fogo Na Sua Bicicleta Ataque Suzy Não Quieto Palhaços Essa bicicleta está passada com uma vitória Tranquilo Não sei como eu tenho um machado, mas isso é legal Bom Conseguiram Um padrão de Undertale De julgar E Vamos evitar o confronto direto Vamos avisar Você avisa a Lancer para ter cuidado com o ataque da Suzy Ele se prepara Opa Deu certo Deu certo A roupa dele e do corpo Ele parece Ele me parece Lisonjeado Se o seu ataque O poder do ataque caiu Opa Opa O Lancer O Lancer O Lancer está pensando em batatas Que Bom Sei lá Vamos tentar agora Não Não está amarelo Sei lá Vamos elogiar ele de novo Você tenta elogiar o Lancer novamente Mas ele vê isso como não muito sincero Seu ataque volta ao normal Não consigo traduzir o que ele fala Espera um segundo Minha bicicleta está acabando o combustível Muito bem Seus punks Vocês tiveram sorte dessa vez Mas A próxima Seus perdedores Os perdedores serão vocês Ah 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 Adeus Os perdedores Tem que chegar A casa antes da janta Você ganhou Você ganhou zero de XP Que bom hein 34 dinheiros Vocês dois estão bem? Deixa eu me apresentar propriamente Eu sou Ah você pode tirar o gorro? Eu não consigo escutar o que você está falando Tudo bem? Estou bem Estou bem É uma plantinha parece Olá a todos Sou Halsey Cris Suzy É maravilhoso conhecê-los Estou certo que vamos ser grandes amigos e O caminho O melhor caminho de sair é pelo leste, certo? Sim É onde nós vamos Entendi Te vejo na escola Cris Acho que é só nós dois então Cris eu sou o príncipe mas Eu atualmente não tenho nenhum Ele governa para ninguém Vamos dizer assim Eu não quero abrir o dicionário de novo Ok Eu estou esperando Sozinho aqui Toda minha vida Até vocês dois chegarem ao longo Então eu estou muito contente de conhecê-los Espero que nós podemos ser bons amigos Cris Vamos tentar encontrar a Suzy Ela deve ter ido para Sudeste E eu lidero Você pode liderar? Muito bem hein Acho que a gameplay já está grande por hoje né Bom eu não vou fazer tudo né Acho que a gente já andou um pouquinho Conheceu Começou a história Já conhecemos os personagens Já apresentaram para a gente a mecânica do jogo Mas eu acho que é curtinho Independente de qualquer coisa É curtinho Porque é um capítulo só Foi o que eu li Então fica assim A gente vai parando por aqui Se vocês não conhecem Undertale Eu vou estar deixando aqui na descrição O link aí para o vídeo Do colega nosso Que está fazendo a gameplay de Undertale De uma forma assim mais animada E a gente vai voltar depois aí Então onde parou Vamos ver quantos episódios rende hein Mas não é muito curto Não é muito curto não Bem legal Surpresa né Ter esse jogo A gente só está lançando vídeo hoje Em vez de ontem Até porque o Tobi pediu Para não lançar Para não Não vazar muita coisa a respeito A gente está tentando respeitar aí O desenvolvedor Fica assim Gostou? Deixa o like Se inscreva no canal Dá uma olha de nossos vídeos Primeira vez que a gente faz algo assim A gente não fez o Undertale Deixa um comentário aí para a gente A gente sempre gosta de estar lendo E fica assim Até o próximo vídeo Viva amizade